O governador Confúcio Moura visitou o presidente Médici no último sábado e dentre outras ações, esteve entregando sementes de feijão para pequenos produtores e Confúcio destacou esse apoio. Nós estamos oferecendo muito incentivo, principalmente o crédito paradíssimo e nós estamos lançando a grande feira de tecnologia agora no meio de maio aqui em Rondônia com a participação do governo federal, do ministro do desenvolvimento agrário e com isso nós vamos oferecer tratores, máquinas, implementos para os pequenos agricultores familiares e incentivando, inclusive com juros zero pago pelo governo do estado. O governador falou ainda da caótica situação da rodovia 364 e qual o papel dele em relação a isso. O papel político de estar em Brasília junto com os senadores e deputados pressionando o DENIT para rapidamente dar respostas. Está morrendo muita gente, gente conhecida nossa, amigos, que saem de casa ou quando não morrem ficam em acidentes vitimados, com sequelas gravíssimas. Confúcio falou da péssima colocação da saúde pública de Rondônia, onde uma pesquisa realizada pelo SUS, Rondônia recebeu nota abaixo da média. O estado de Rondônia comprovadamente é um dos piores estados do Brasil junto com o Pará, com o Rio de Janeiro, com Brasília pessimamente oferece serviço de saúde. Isso para nós é grave, teremos que aceitar esta avaliação como verdadeira e de fato nós sabemos que é verdade, nós maltratamos muito o nosso povo e precisamos dar uma resposta ainda este ano de melhoria da qualidade de serviços para a nossa população, principalmente os mais pobres. Depois de tantos escândalos na Assembleia Legislativa de Rondônia, o governador fez uma pequena avaliação da atual frente da Casa de Leis. A Assembleia, depois de todas essas reviravoltas, eu creio que será feito um exame dos comportamentos. O próprio governo que permitiu em algumas secretarias a entrada de atividades criminosas que me feriu bastante, que eu não gostei, mas tudo isso serviu de exemplo para que a gente possa corrigir a tempo e dar uma resposta de dignidade, de correção administrativa à população trabalhadora do estado de Rondônia.